Chulanchis, experimente nossos lanches. Trabalhamos com produtos da melhor qualidade e preparamos com um cuidado especial para que você tenha uma deliciosa experiência. Faça seu pedido e comprove 3353-6478 ou 9934-4310. Restaurante Marília, ambiente aconchegante e o melhor da comida mineira. Venha nos prestigiar. Telefone 3353-6926, no bairro Pinheiro Chagas, para a saída de São João do Rio. Cocriando sabores, alimentos saudáveis, emagreça com saúde. Faça sua encomenda 3299-394507. Luena, artigos em couro, celas, arreios, capa de chuva, miudezas em geral. Ligue 3353-6656 ou 9987-3679. Empólio da Flor, artigos para decoração em geral. Venha nos fazer uma visita. Rua Vereador Antônio Cardoso Vale, 634 Pieno Chagas ou ligue 8416-7127. Temos também o WhatsApp. Academia Dupla Força. Conta com uma equipe de professores altamente capacitada e comprometida com os resultados de seus alunos. Equipamentos e máquinas de última geração. Ligue 3353-6948 e agende a sua avaliação. Ligue 3353-6948 e agende a sua avaliação. Ligue 335-6948 e agende a sua avaliação. Ligue 335-6948 e agende a sua avaliação. A batida foi boa, tem dedo aí mesmo, foi mais forte, 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 foi mais forte. Mesmo no Balentão, a gente vai com isso. Na mais que excelente, entrou só para poder ver o que ia dar, a gente juntou um do lado, um do outro, para poder ver o que é que dá no próximo campeonato, mas no próximo campeonato a gente vai entrar aí, com fé em Deus, mas vai ver o que vai melhorar. Emoção muito grande aí, vir no primeiro jogo dos chegados, infelizmente, não ter a chance de chegar a classificação, mas a equipe, a turma é muito boa, Deus quiser trabalhar aí, o ano que vem estamos de novo aí para tentar classificar e chegar ao título da Taça Prata.